Música Cubando na Serra Apoiadores do Cultura Inbox Boteco da Serena, Funilaria Colombo, Fundação Cultural, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Mercado Público de Lages Hoje vamos conhecer a nova executiva do Mercado Público de Lages, Luciana Capistrano E no final da entrevista iremos cantar com a dupla Tainara, as irmãs que também estão bombando na serra Nova administração Na realidade, quando eu recebi o convite de vir para o Mercado Público para mim realmente foi uma surpresa, porque não esperava no momento e uma gratificação, porque no início, antes de abrirmos as portas do Mercado Público eu trabalhei alguns dias aqui, 15 a 20 dias e depois continuei mais alguns 10 dias para ajudar na coordenação dos trabalhos que foi muito gratificante Então hoje a gente está vindo aí com um objetivo muito grande que é fomentar, que é trazer as pessoas para dentro do Mercado Público durante o dia porque durante a noite já está funcionando legal então o pessoal está vindo, o pessoal está curtindo, a gente está trazendo shows muito legal que o pessoal está aprovando, está vindo, está comprando e está gastando que é o objetivo hoje de quem expõe no mercado mas a gente tem a dificuldade de durante o dia o fluxo do mercado não ser muito grande então esse é um dos principais objetivos nosso hoje aqui como coordenadora do Mercado Público então, inclusive agora no mês de março a gente vai trabalhar muito forte o mês de março com muitos trabalhos durante o dia onde a gente vai trabalhar um espaço muito voltado para a mulher porque dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e além de estar fazendo esse trabalho, essa homenagem para as nossas mulheres a gente tem como objetivo fazer com que as pessoas conheçam o mercado que muitas dessas pessoas com certeza nunca estiveram no mercado e aí a gente vai estar trazendo elas, fazendo um trabalho junto com elas e apresentando o mercado a elas o dia a dia no mercado público é bem complexo porque não é só o que você vê tem todo um trabalho, toda uma preparação por detrás disso e a nossa coordenação hoje aqui é feita por 3 pessoas e mais o pessoal da segurança então realmente é um desafio mesmo mas é um desafio que vai valer muito a pena com certeza até pela experiência que eu tenho já eu trabalhei alguns anos no shopping já tive inclusive lanchonete já trabalhei do outro lado do balcão então eu entendo muito os nossos expositores aqui a gente sabe das dificuldades que tem e a gente vai trabalhar muito em prol disso trazer o público para cá para que realmente o nosso pessoal venda e consiga se manter e que o mercado ainda seja tocado por muitos anos novos projetos a gente está aí pensando trabalhando várias frentes pensando justamente na questão do mercado foi fechado já as laterais do mercado que o ano passado ainda estava aberto porque o projeto inicial não previa que fosse fechado de vidro em cima aí era muito frio agora a parte da frente também está sendo fechada a gente está viabilizando a liberação dos bombeiros para que a gente possa colocar aquecedores aqui porque quem frequentou o ano passado sabe que era realmente um ambiente gelado e tal então a gente quer que a pessoa chegue aqui e se sinta em um ambiente agradável além do som além da bebida além da comida do artesanato da fruta da verdura a pessoa também se sinta em um ambiente aconchegante e essa é a nossa intenção inclusive a gente vai trabalhar alguns espaços de trabalho direcionado para trabalho aqui dentro do mercado que já tem hoje que a gente tem o auditório mas a gente quer abrir mais uns espaços que eu acredito que vai atrair muito inclusive o nosso empresário para fazer reuniões aqui a piazada para vir estudar eu acho que isso é muito importante e continua o espaço do museu e a exposição a exposição ali do museu com certeza a gente vai primar muito por isso para que realmente continue inclusive agora nesse mês de março a gente vai trabalhar muito isso para falar muito voltado para a mulher então todos os espaços aqui dentro do mercado público para quem conhece sabe que está sendo muito bem aproveitado e a gente quer aprimorar isso ainda mais convite então assim, quem está nos ouvindo hoje que não veio que não conhece o mercado público venha conhecer agora há pouco ainda eu tive o privilégio de atender uma pessoa de fora que não morava aqui que não conhecia saiu daqui maravilhado porque hoje a ideia de mercado público é aquele espaço de venda jogadão com cheiro de peixe isso, isso e aquilo e o nosso mercado público não é isso o nosso mercado público realmente vende tudo isso mas tem um aspecto mais moderno e que a gente ainda vai trabalhar muito mais para que fique melhor ainda mas venha conhecer venha aqui participar com a gente traga a família quem é daqui que vem um familiar visitar traga traga no nosso espaço que tenho certeza que o pessoal vai gostar muito e aproveitando gente assim sigam as nossas redes sociais que o mês de março vai bombar e a gente vai fazer um trabalho direcionado para as mulheres e para que os homens também venham trazer suas mulheres aqui agora no Cultura Inbox a dupla Tainara que deram um show no sábado passado no mercado público Música 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 Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Quando a delegacia e o policia disse que seu caso não tem solução Vou dar um coração E é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados já do teu Eu deixo esse cara Será que essa mulher A gente vai viver a vida como Deus quiser Sem a satisfação da nossa relação Com detalhes a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Música 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 Eu tô ligando só pra te dizer Quem eu tô dando Que eu tô dando queixa de você Toda a delegacia e o policia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença Deus vai viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados já do teu Se para que essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Se dá satisfação da nossa relação Com detalhes a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Música 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 Essa aqui é pra você Música Música Se a verdade é vida Tomou duas seguidas Esperava um milhão E ainda não lembrou Vou refrescar a sua memória Tentou a carnalca Sobre rumo A caixa de som Pra varia Se queimou a lagada Tentou a pele Da doença Sua sentença De mexida Tava tudo rodando Tudo rodando Fiz de outra rodada Amiga Cê tava devaça Subindo na mesa Durando e arco Amiga Cê tava devaça Toma de um ano Agora sou a tua Música Amiga Cê tava devaça Subindo na mesa Virando o lugar Cê tava devaça Tão vou ter que ligar Tão vou ser beijar Tão vou tudo Toma a força Tão vou ter que ligar Música Será que tá devaça Será que é sábado Diz que a grana Bebida Tão todo Seguindo As pedra do rio E ainda não lembrou Do repressão Tentou agarrar A caixa de som Trabalho Seguindo a baria Seguindo a lagada Tentou a técnica Proverte a sua sorte Não deixei Já tava tudo Rodando Rodando Fiz de outra rodada Amiga Cê tava devaça Subindo na mesa Virando do garrafo Amiga Cê tava devaça Toma tudo Que me aguja Não dá pra fazer nada Amiga Cê tava devaça Subindo na mesa Virando do garrafo Amiga Cê tava devaça Eu vou ter que ir lá Que você beija Toma tudo Que me aguja Só não trova De ver Amiga Cê tava devaça Subindo Que me aguja Cê tava devaça Toma tudo Que me aguja Só não trova De ver Amiga Cê tava devaça Subindo Que me aguja A tua Cê tava devaça Eu vou ter que ir lá Toma cerveja Toma tudo Toma agora Só não trova De ver Caraca Toma tudo Apoiadores do Cultura Inbox. Boteco da Serena, Funilaria Colombo, Fundação Cultural, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Mercado Público de Lages. Bombando na Serra. A nossa TV online. Mostrando nossa gente de um jeito diferente.